Bora balançar, é sacanagem do forró E seu sorriso vale mais que ouro Mas eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Mas eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, já tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada Tô tomando balalá que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno E vai quicando, vai, e vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo E vai quicando, vai descendo, vai quicando, vai Essa menina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Mas se eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E seu sorriso vale mais que ouro Mas se eu te pego entre quatro paredes Seus olhos veem, eu tava me dizendo Que a mina é um veneno, que a mina é um veneno E a novinha tá soltinha na balada Tomando palalá que ela vai enlouquecendo E vai quicando, vai, e vai quicando Vai descendo, e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo, e vai quicando E vai quicando, vai, essa menina é um veneno E vai quicando, vai, e vai quicando Vai descendo e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo e vai quicando, vai E vai quicando, vai descendo e vai quicando, vai Essa menina é um veneno Sacanagem do forró ao vivo Daqui a pouquinho eu vou chamar as travas e calca pra ver ainda, ouviu? Vai, vai, não te quero mais, por eu também, encontrei um rapaz que me queira, vem, gostei de você, algo pra valer, filhos, vai, 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 não te quero mais, por eu também, encontrei um rapaz que me queira, vem, gostei de você, algo pra valer, filhos, vai, vou servir pra você, vai, por isso resolvi dizer E de você nem um pouco eu gosto E de você nem um pouco eu gosto Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Mas de cá você eu não gosto Porque é você eu não gosto Vai, vai, eu não te quero mais Quanto a criança vem, quanto o rapaz Que ele queira bem, gosto de você E pra valer, desasfaz Vai, vai, eu não te quero mais Quanto a criança vem, quanto o rapaz Que ele queira bem, gosto de você E pra valer, desasfaz Justa! Eu sei que enganar você Por isso resolvi dizer E de você nem um pouco eu gosto E de você nem um pouco eu gosto Sei que vai chorar, sei que vai sofrer Mas de cá você eu não posso Porque é de você Essa é nossa! Vai, vai, eu não te quero mais Procure outro alguém Contra o rapaz Que ele queira bem Se goste de você E pra valer, desasfaz Vai, 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 eu não te quero mais Procure outro alguém Contra o rapaz Que ele queira bem Se goste de você E pra valer Vem, 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 vem! Essa é essa! Yeah, yeah O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão O meu vizinho, ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Não desligo não, não desligo não Hoje é domingo, tô no meio da curtição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Sacanagem do borró A fuleiragem do Brasil O meu vizinho ele é meio zoeira E todo dia ele liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão O meu vizinho ele é meio zoeira E todo dia liga o sonzão E a vizinha que mora ali do lado Fica meia pra viver e arruma confusão E não desligo não, não desligo não Hoje é domingo todo mega condição Não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão E não desligo não, não desligo não Hoje é domingo todo mega condição E não desligo não, não desligo não Sai pra lá vizinha que eu não quero confusão Right now, let's go right now Música Música Vou parecer do meu jeito, ou tenho que te esquecer? Se você não mudar, eu vou largar de você Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas um dia isso vai passar e eu vou te esquecer Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas um dia isso vai passar e eu vou te esquecer Já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim Eu sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim Que eu vou conhecendo outras garotas Vou beijando em outras bocas Ontem eu fui de você Mas hoje eu sou de outras Quando eu sair da sua vida Eu vou ficar com suas amigas E pra você não vem ligar Vai, vai, tchau, 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 tchau Música 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 Eu vou chorar, eu vou sofrer Mas um dia isso vai passar e eu vou te esquecer Já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim Já sei o que você vai dizer, dizer que não tá mais afim Você vai debochar e fingir de mim E eu vou conhecendo outras garotas Vou beijando em outras bocas Ontem eu fui de você Mas hoje eu sou de outras E quando eu sair da sua vida Eu vou ficar com suas amigas E pra você não vem ligar Tchau, tchau, tchau E eu vou conhecendo outras garotas Vou beijando em outras bocas Ontem eu fui de você Mas agora eu posso ser de outras E quando eu sair da sua vida Eu vou ficar com suas amigas E pra você não vou nem ligar Tchau, tchau Bye, 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 bye É um sucesso Essa granagem do forró Música inédita Pra galera Música inédito Música inédito Música inédito O que é o astral, o musical? Aquele abraço, viu? Nossa amiga Reginaldo, Guiones A galera aí O que é o meu cartão? Abre o sol, o porta-malas O porta-malas O porta-malas O porta-malas O pega-lhe e a rocha O piriquete O rota-lhe na cozinha O gol, o fim de semana O arbre o sol No porta-malas O rota-lhe no batidão O pega-lhe e a rocha O piriquete O rota-lhe na cozinha O vai O piriquete O piriquete Eu quero a paialinha O piriquete Com elas vou dançar E o meu chefe O ovinho Eu quero é paial Eu vou fazendo chute Não quero parar mais não Nas sacas a manhã E vou caindo na posição Eu vou fazendo tudo Não quero parar mais não Nas sacas a manhã Oi, vim, vim, vim Dança piriquete É mais piriquete Vamos dar uma rodinha pra lá Só lhe aberto Eu te sinto Só piriquete É mais piriquete Eu tá doidinha Pra andar só de chá Eu te sinto Só piriquete É mais piriquete Eu te sinto Só piriquete É mais piriquete É mais piriquete Eu te sinto Só piriquete Com elas vou dançar Com elas vou dançar Piriquete Com elas vou dançar Eu quero é paialinha É o manelão da barraca É o manelão da barraca É o manelão, né? Só piriquete É mais piriquete É mais piriquete E essa aqui é a pedido da galera que pediu ela pra regravar de novo Sacanagem do forró A Foleragem do Brasil A Foleragem do Brasil Você me faz sofrer tanto Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Então, meuzinho Tô aqui sozinho, pensando em você Meu pobre coração, só penso em te querer Tô tomando cor, desafogado, solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Tô aqui sozinho, pensando em você Meu pobre coração, só penso em te querer Tô tomando cor, desafogado, solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então, ah, por que você me faz sofrer tanto? Um sonho do chicote, senhor Ah, você não sabe o tanto que eu te amo Essa aqui é pra você que sofre com amor Você ama tanto, pergunta por quê E ela não te responde Simbora É a sacanagem do forró Uh! É o que te ama só Ah, por que você me faz sofrer tanto? Ah, você não sabe o tanto que eu te amo De novo Ah, por que você me faz sofrer tanto? 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 Quando todas afogadas de solidão Por causa do seu jeito que arrebenta o coração Então, ah, porque você Chama! Vem! Ah, você que não sabe Tanto que eu te amo Tanto que eu te amo Vai tocar em todos os vasos do meu Brasil Alô, Bahia Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Minha mulher Diz que eu sou ruim Mas eu sou mesmo assim Eu não sei te dar valor Mas eu Eu cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Mas eu Eu cansei de te esperar Outro dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Minha mulher Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Minha mulher Sei que tu me ama Todo dia na minha cama A gente faz amor Sacanagem do forró A boleragem do Brasil A boleragem do Brasil Mas eu Eu cansei de te esperar Todo dia lá no bar Todo dia lá no bar Seu nome eu vou chamar Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se bora balançar, é sacanagem do forró Vem, vem, vem RGN Gravações Já comprei minha fazenda, não tem cavalo bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, foi o prêmio que ganhou Já comprei minha fazenda, não tem cavalo bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, foi o prêmio que ganhou E vem chegando o montado no alazão O vaqueiro velho, mais novo do sertão E vem chegando o montado no alazão E bota chapéu de couro, perneira e xibão E vem chegando o montado no alazão É o vaqueiro velho que virou patrão E vem chegando o montado no alazão E bota chapéu de couro, perneira e xibão E vem chegando o montado no alazão O vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando multado no alazão E bota chapéu de couro, peneira e chibão É pra tocar nos paredóis, veia, veia Sacanagem do forró A foleragem do Brasil Cabelo do som e barreiras Aquele abraço do grupo Sacanagem do Forró Já comprei minha fazenda, não tem cavalo bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, com o prêmio que ganhou Já comprei minha fazenda, não tem cavalo bom Chego na balada, mando aumentar o som E a galera diz o vaqueiro é endoidou Com a nova vaquejada, com o prêmio que ganhou E vem chegando multado no alazão E o vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando multado no alazão E bota chapéu de couro, peneira e chibão E vem chegando multado no alazão É o vaqueiro, o vaqueiro virou patrão E vem chegando multado no alazão O vaqueiro veio e virou patrão Ele em estúdio Ensaios e gravações E vem chegando multado no alazão Vem na americana Você toma me leva pra um bar Vem na americana Já aqui você toma Me leva pra um bar Vamos beber, vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você, vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você. Vamos beber, vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você. Vamos beber, vamos beber, vamos beber, vamos beber. Vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você. Vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você. Vamos beber, vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você. Zilá, 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 é sacanagem no forró. Vamos beber, vamos beber, depois eu faço o bebê em você. Sacanagem do forró. Vem nesse swing, quebra mais um pouco. Desce devagar, tá me deixando louco. Vem nesse swing, quebra mais um pouco. Desce devagar, tá me deixando louco. Sobe, 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 me mexe e se sacode. Desce, desce, balança as piriguetes. Sobe, sobe, me mexe e se sacode. Desce, desce, balança as piriguetes. E desce até o chão, e desce até o chão. Essa menina é um foguete no salão, agora deixa, 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 deixa eu passar a mão. Na sua bocheja eu disse, deixa, 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 deixa eu passar a mão. Na sua bocheja, simbora, simbora, simbora balança. Vem nesse swing, quebra mais um pouco. Desce devagar, tá me deixando louco. Eu disse, vem nesse swing, quebra mais um pouco. Desce devagar, tá me deixando louco. Eu disse, sobe, sobe, me mexe e se sacode. Desce, desce, balança as piriguetes. Eu disse, sobe, sobe, me mexe e se sacode. Desce, desce, balança as piriguetes. E desce até o chão, e desce até o chão. Essa menina é um foguete no salão. E desce até o chão, e desce até o chão. Essa menina é um foguete no salão, agora deixa, 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 deixa eu passar a mão. Devoagarinho assim, ó. Eu disse, deixa, 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 deixa eu passar a mão. Na sua bocheja, eu disse, deixa, 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 deixa eu passar a mão. Na sua bochecha agora deixa, 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 deixa eu passar a mão Na sua bochechinha, simbora! Sacanagem de forró Joga novinha, vem se eu forró Essa menina tá, 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 tá louca Essa menina tá, 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 tá louca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Cadê o gritão dessas gostosas? E o gritão da mulherada Agora levante a mão A mulher que for tarada Essa menina tá, 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 tá louca Tá, 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 tá louca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Só as briguete rebolando E a fuleiragem do Brasil Botando pra torar Essa menina tá, 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 tá louca Essa menina tá, 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 tá louca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Cadê o gritão da minha galera E o gritão da mulherada Agora levante a mão A mulher que for tarada Essa menina tá, 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 tá louca Essa menina tá, 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 tá louca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Ela vai se rebolta, eu vou beijando a sua boca Vamos curtir se apaixonar Essa gente tá, 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 tô Falando de amor Oh, 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 oh… Não somente Não somente E o meu coração só chama seu nome, seu nome E meu amor, ovo, 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 ovo Não sou mim, não sou mim E o meu coração só chama seu nome Seu nome, senhor Penso em te amar, penso em te querer E o meu coração é só seu, pode crer Penso em você, penso nesse amor Então vem, vem, vem E eu quero o seu calor, meu amor Oh, 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 oh Não sou mim Isso, meu cara, penso em te amo Tá lindo demais Meu coração só chama seu nome Seu nome Falando de amor Meu amor, oh, 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 Só chama seu nome, seu nome E meu amor, o corpo, o corpo Não só me, não só me E o meu coração, só chama seu nome, seu nome Vem, vem comigo assim, ó Deixa eu te amar, pode ver Meu coração, é só seu, pode crer Penso em você, pensa nesse amor Então vem, 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 que eu quero seu amor E amor, o, 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 o Não só me, não só me E o meu coração, só chama seu nome Só chama seu nome Se for a balança Eu peguei essa menina e levei lá pro meu quarto Eu botei na posição do meu retrato Eu peguei essa menina e levei lá pro meu quarto Eu botei na posição do meu retrato Ficou na posição Bonitinha, bonitinha Botei na posição do meu retrato Ficou na posição do meu retrato Botei uma bonequinha Botei uma bonequinha que ela é muito esperta Mulherada, tira o short Mostrando a perereca E agora uma charanda Tirando a cueca Dá uma quebradinha Dá uma rodadinha Agora vem, vem Tremendo a bundinha 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 Olha o chamego da ourinha Juntinho com o recão Pode quebrar, pode quebrar É sacanagem do forró Mulheragem do Brasil Ao vivo Cibu, cibu, cibu Pra balançar Eu tenho uma bonequinha Que ela é muito esperta Vai! Mostrando a pereca Agora uma charanda Tirando a cueca 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 Dá uma quebradinha Dá uma rodadinha Agora vem, vem Tremendo a bundinha 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 O chamego da ourinha Juntinho com o legão A bunda da bunda no chão Banda no chão Abra com o chão Devagar, devagar Simão, tchau Múmulo chão, múmulo chão E essa é pra galera do Morro da Coruja Vamos balançar aí galera Se vai Arrocha, arrocha Chegou o fim de semana, vou pegar o meu barro Abrir o som do Porta Mara e vou soltar o batidão Vou pegar ele e arrochar de piriguete Vou cair na confissão Chegou o fim de semana, vou pegar o meu barro Abrir o som do Porta Mara e vou soltar o batidão Vou pegar ele e arrochar de piriguete Vou cair na confissão As piriguetes Com elas vou dançar As piriguetes Eu quero é pra nhanhar E meu chevette Eu quero é pra andar Eu vou fazendo show, não quero caramba não Já saco as piriguetes Vou sair na confissão Eu vou fazendo show, não quero parar mais nunca Já saco as piriguetes e vou cair Eu mexo em piriguete Você tá doidinha pra andar só de chervete Eu disse dança piriguete Eu mexo em piriguete Você tá doidinha pra andar só de chervete Simbora! Ai! Vamos dançar! Essa é a canagem do porró A poeiragem do Brasil Arrocha! É com as piriguetes da Bahia E na semana eu vou pegar o meu carrão Abrir o som do porta-mala Vou soltar o batidão Vou pegar ele e arrochar de piriguete Vou sair na confissão E na semana eu vou pegar o meu carrão Abrir o som do porta-mala E vou soltar o batidão Vou pegar ele e arrochar de piriguete Vou cair na confissão As piriguetes Lembre de criança Eu quero é pra dançar As piriguetes Com elas vou ganhar E meu chervete Eu quero é pra andar Eu vou fazendo o show Vou cair na confissão Dançar com as piriguetes Não quero parar mais não Eu vou fazendo o show Vou cair na confissão Dançar com as piriguetes Não quero parar mais não Eu disse dança piriguete Remexe piriguete Você tá doidinha Pra andar só do chevelete Eu disse dança piriguete Remexe piriguete Você tá doidinha Vindo, lendo, lendo, zeta a guitarra Vindo!